A gente fala agora sobre a taxa do lixo, gente, porque a partir do mês que vem, três lagoenses vão pagar a taxa do lixo. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação, e a diretora do meio ambiente, a Maísa Costa, são os nossos entrevistados do dia, para a gente falar sobre essa novidade aí que vai pesar no bolso do contribuinte. Maísa, bom dia, seja bem-vinda. Barbosinha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo aí do Grupo RCN, os nossos ouvintes. Vamos aqui para um bate-papo com Barbosa, esclarecer aqui sobre a implantação da taxa de resíduos sólidos no nosso município. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo Grupo RCN abrir as portas para a gente estar explicando algumas coisas aos munícipes. Gente, por que dessa cobrança da taxa do lixo? Todo mundo se perguntando, a partir do mês que vem, por que os três lagoenses vão ter que pagar a taxa do lixo? Ana, é muito importante ressaltar que não é um anseio da administração pública, não foi uma coisa que estava no planejamento, em plano de governo, e sim é uma imposição legal, através da Lei Federal 14.026 de 2020, onde institui o novo marco legal do saneamento. Ele define que os serviços de saneamento básico têm que ser assegurados, ter sua sustentabilidade econômica financeira, através da remuneração pela cobrança da taxa desse serviço. Então, nós estamos apenas cumprindo uma legislação que, se não seguirmos essas diretrizes, configurem renúncia de receita, consequente improbidade administrativa. Então, o município, com todo esse dever, até para não sofrer sanções, até por falta de aporte de recurso financeiro advindos da União, então nós estudamos, nós estamos há dois anos estudando isso, a lei que instituiu a taxa, a implantação da taxa no final de 2021, a Lei 3853, então traz essa configuração para a implantação da taxa em cima desses serviços. Então, é muito importante ressaltar isso, que nós estamos apenas cumprindo legislação federal. Tá, porque, na verdade, esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2020, né, conforme 2021, né, antes de 2021, já tinha sido aprovado e até então a Prefeitura não tinha implantado, só que chegou agora nesse momento que ela é obrigada a implantar? Isso, desde a lei de 2020 nós somos obrigados. Daí foi todo um estudo, levantamento, porque não é apenas, assim, uma taxa, tem uma memória de cálculo, então a gente teve que fazer, ficamos um ano e meio estudando, fazendo levantamento de imobiliário, a parte residencial, industrial, comercial, porque a taxa é cobrada em cima de uma memória de cálculo. É uma fórmula matemática que leva em consideração vários fatores, né, frequência de coleta, disponibilidade da coleta seletiva, perfil socioeconômico, a geração de resíduo, a média do consumo de água, porque a taxa no município de Três Lagos vai ser vinculada, vai vir a cobrança no talão da Sanessu, né, a gente firmou um convênio com a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul e que vai ser disponibilizada. É importante deixar bem claro que não é cobrança da Sanessu, é a cobrança da taxa de resíduos sólidos que vai estar vinculada, né, então levando em consideração esses fatores, chega numa pontuação que aí sim vem o valor. Então, ai, quanto que vai ser essa taxa? Vai ser calculada em cima dessa fórmula matemática. Então, vai ter variações de pessoa para pessoa, né, o perfil socioeconômico, é onde entra, onde é a sua residência, são bairros já caracterizados de vulnerabilidade social e financeira, são seis vezes na semana, porque em Três Lagos nós temos a setorização da coleta, o centro são todos os dias, o novo oeste são todos os dias, os demais bairros são três vezes na semana, o distrito do Arapuá são duas vezes na semana. Então, todos esses fatores influenciam nessa memória de cálculo para sim a cobrança da taxa. Por que? Inicialmente foi cogitado que essa taxa seria cobrada no IPTU, por que que a Prefeitura optou em colocar na conta de água e não no IPTU, Emerson? É, na realidade, desde o início a gente trabalha com a cobrança junto à Sanessu. Existe a possibilidade de vir cobrando com o IPTU, né, através do Departamento de Tributação, que se a pessoa fizer essa solicitação, ela vai estar pagando, por exemplo, a vista, ela tem 10% de desconto, ela pode fazer esse pedido para estar desvinculando da taxa da água. Só que, como a água é mais dinâmico, né, para a administração ficou mais coerente com a empresa de saneamento também, entrou nesse acordo, tem esse convênio, ficou mais célebre a cobrança dessa taxa devido a Sanessu está entregando já, faz a leitura e já entrega o carnê, já vem cobrando ali, fica mais rápido o recebimento dessa taxa. E até porque a conta de água você tem que pagar todos os meses, o IPTU não, né, e o IPTU tem uma inadimplência muito grande, ou seja, a Prefeitura também pensou na sua arrecadação, por isso que colocou na taxa de água, porque se você não paga a sua conta de água, eles cortam, o IPTU não, né? É, eu só vou fazer uma correção, não é a arrecadação da Prefeitura, né, é a arrecadação do munícipe, porque isso aí é a taxa de lixo, o lixo é revertido para quem? A limpeza, né, a coleta de lixo é revertido para o cidadão, então não é da Prefeitura. E só acabando de esclarecer mais sobre a cobrança, né, por que que foi feito? Porque se o município também não cumpre esse marco, isso que foi feito no marco legal, como a Maísa disse no começo, a gente fica impedido de receber verbas federais. Por quê? Eles entendem o seguinte, se você não faz a cobrança da taxa de lixo, você não está precisando desse dinheiro, quando você vai pedir alguma coisa, algum valor para estar investindo em infraestrutura, em saneamento, eles vão falar, peraí, você não está precisando desse valor, esse valor da taxa de lixo a gente vai tirar do seu pedido de verba. Então fica, complica muito mais os pedidos de verba na esfera federal. Tá, mas eu também li um pouquinho sobre essa lei, fala que se o município tem condições financeiras de arcar, ele tem obrigada a implantar, mas o próprio município pode arcar com as despesas dessa taxa. A prefeitura, se ela tem condições financeiras, ela não necessariamente precisaria cobrar do morador, né? É, hoje muito se fala assim, Três Lagoas é uma prefeitura rica. Não, Três Lagoas é uma prefeitura bem administrada, é um município bem administrado, porque não adianta você arrecadar um milhão e gastar um milhão e quinhentos. Três Lagoas hoje arrecada, de acordo com o orçamento do ano passado, um bilhão, mas ela investe um bilhão. Ela gasta o que tem, como o prefeito Ângelo Guerreiro já deixou claro em outras entrevistas, ele não lança obra sem ter condições de pagar, não deixa nada pela metade, nada pelo caminho. Então, não adianta, mais uma vez, não adianta você ter esse valor aí e depois não conseguir receber verbas, porque a gente recebe muita verba federal. Eu sei, mas se eu quero deixar claro assim, quando se coloca o município é obrigado a cobrar a taxa do lixo, ele é obrigado a implantar a lei, mas não necessariamente é o município que tem que arcar com essa taxa. Se a prefeitura tiver condições financeiras, ela poderia arcar com essa taxa, né? Se ela tivesse, você disse tudo. Ela não tem? Não, infelizmente, hoje em dia a gente ainda não tem. A gente é bem administrado, diferente de ter dinheiro sobrando. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa, né? É muito importante ressaltar, quando você fala a questão de ela ter opção. Ela teria opção, se ela fosse saudável financeiramente, no quesito de não usar o recurso da Fonte Mil. Por exemplo, a gente tem um recurso de SMS ecológico no município, que é pontuado também, em cima de resíduos sólidos, unidade de conservação, eu tenho esse aporte. Só que o quanto, a pontuação que eu tenho da SMS ecológico de resíduos, não paga nem três meses do custo que a prefeitura tem. Então, quando o novo marco traz que eu tenho que ser sustentável econômico financeiramente, eu tenho que ter aquele custo, aquele recurso, aquela dotação suficiente para ter isso e não atrapalhar os demais. Porque hoje, quando a gente vai fazer a nossa LDO, a gente tem o nosso planejamento, cada secretaria tem a sua dotação orçamentária, hoje está junto à Secretaria de Infraestrutura, ele já está no planejamento dele, ou seja, ele deixa de estender, às vezes, as outras obras, porque ele tem que ter essa alocação, esse remanejamento de recurso para a gestão de resíduos. Então, o novo marco traz isso. Se você não tem, esse SMS não é o suficiente, se você não tem outra porte, você está usando a fonte mil, então você não está sendo sustentável econômica financeiramente. Qual que é a previsão? Qual que é o valor que foi previsto da taxa do lixo que hoje o município não teria condições de arcar? Quantos vai se gastar com isso? Atualmente, nós temos um custo anual na casa de quase 15 milhões, só com a parte de gestão de resíduos sólidos. Entra a coleta, transporte, operacionalização do ativo sanitário, a coleta seletiva, a cooperativa, o convênio que a gente tem em cooperativa, os custos que a gente tem com a alocação, água e luz da parte da cooperativa, tudo que é ligado ao manejo, o ecoponto, o buracão do jupiar. Então, tudo que é ligado à manejo já são os resíduos sólidos, taxas administrativas, custo operacional de mão de obra. Nós estamos na casa de quase 15 milhões. E qual que é a previsão de arrecadação com a taxa do lixo? Foi feito um estudo. Quanto que vocês devem arrecadar com a taxa de lixo? A gente não tem... A previsão seria a gente arrecadar o custo que a prefeitura tem. E como a gente não consegue previsionar a questão de adimplência, então é difícil de falar valores. Mas, assim, nós temos, pelo menos no início, uma previsão de arrecadar na casa dos seus 30%. É o nosso planejamento de início, de 30% desse custo. Mas, acho que a gente vai conseguir te dar dados mais específicos, pelo menos 3, 6 meses de implantação, que a gente consegue previsionar. Mas é um parâmetro, né? Isso, um parâmetro. Então, assim, Ana, é muito importante ressaltar, mais uma vez, que não é anseio, sabe? Não, ah, ele optou. Não, não é questão de opção. Os estudos mostraram a necessidade do cumprimento da legislação. Então, a gente fez uma memória de cálculo. As taxas vão variar entre 10 a 65 reais por mês, levando em consideração aquela memória de cálculo que eu te disse. Tem a parte da possibilidade da tarifa social, da isenção. Vai ser solicitado via site ou via atendimento público lá no departamento do Barbosa. Então, a gente vai fazer as análises, né? Tem todos os documentos. Também é uma lei que saiu no final de 2022, né? Falando sobre isso. Assim como tem automaticamente... Quem já é tarifa social da Sanesul, também vai ser tarifa social da taxa do lixo. Quem é contemplado pela isenção do IPTU, também vai ser contemplado. Assim como quem é assegurado pela lei federal lá do Cade Único, né? Do Auxílio Brasil, também vai ter esses benefícios. Então, é muito importante ressaltar que não é simplesmente vou pagar mais o imposto. Tem todo um estudo, um planejamento que nós fizemos durante esses anos para iniciar essa taxa de lixo. Bom, vocês falaram aí que vai ser cobrada na conta de água a partir do mês que vem. Quem não quiser, ela tem essa opção, o contribuinte que não quiser. Eu não quero que essa taxa venha cobrada na minha conta de água. Ela tem a opção de retirar da conta de água, Emerson? Sim, ela tem. Ela pode entrar no site da Prefeitura. No site da Prefeitura vai ter o link que vai disponibilizar o que ela tem que apresentar, o formulário que ela tem que fazer para estar pedindo essa solicitação aí. Mas aí como que vai ser feita a cobrança, se ela desvinculada a conta de água? Aí nós vamos cobrar através do setor de tributação, através de um carnê. Ela tem a opção de pagar a vista, parcelado? Isso, a vista com 10% de desconto ou parcelado. A vista ela paga para o ano inteiro como se fosse um IPTU? Sim, como se fosse um IPTU. E se parcelado é a mesma coisa também do IPTU? Mesma coisa do IPTU. Ela não tem a opção de não pagar? Eu não quero pagar essa taxa, eu não vou pagar? Como que fica? Infelizmente, não. Não tem essa maneira de dizer, eu não quero pagar. Ela utiliza desse serviço, ela não vai deixar de utilizar esse serviço de taxa de lixo. Ela não vai deixar de utilizar, o caminhão não vai pular a casa dela, chega lá, dá a volta na quadra e não vai fazer a coleta do lixo dela. Ela vai recolher esse lixo, o sistema do meio ambiente vai estar recolhendo esse lixo. Então ela tem que pagar essa taxa. Se não pagar, vai para... Vai normalmente, como os outros impostos, para a dívida ativa e depois pode gerar protesto e cobrança judicial. Em Três Lagos, você já tem uma média de quantas pessoas são isentas, teriam que pagar? Vocês já fizeram esse... Ainda não, porque também depende da adesão, né? Da solicitação. Da solicitação. Eles têm que fazer o pedido e vão analisar para depois estar dando a isenção. É como se fosse igual ao IPTU. Você vai pedir, tem que levar toda a documentação para estar enquadrado naquilo ali, naqueles quesitos, para depois estar fazendo, dando a isenção ou não. Seria mais ou menos, Maísa, quem consome mais, tipo assim, ele produz mais lixo, ele pagaria mais. Mas como que vocês fazem esse cálculo? Como vai saber? A Ana consome mais do que a Maísa? Ela produz mais lixo do que a Maísa? Por isso que é uma memória de cálculo. São fatores. A gente leva em consideração o fator de geração de resíduo com o fator da média de consumo. Porque está muito ligado, a parte de geração de resíduo, bibliograficamente falando, está muito... Eles são interligados. Então, nessa faturação, nessa memória de cálculo, como eu te disse, a frequência da coleta vai ser diferente. A cobrança do centro vai ser uma unidade diferente, porque lá tem que coleta todos os dias. Você não, no seu bairro são três vezes na semana, no meu também são três vezes na semana. Então, entra uma faturação. Por isso que a memória de cálculo vai gerar uma pontuação que vai ser, daí sim, revertida no valor em reais da taxa. Então, o pessoal do Distrito do Arapuá também vai ser mais barato, porque lá é duas vezes na semana. Lá não tem coleta seletiva. Eu tenho coleta seletiva, três vezes na semana, vai ser um valor. Então, essa memória de cálculo a gente chama, são em cima de fatores, incluindo o perfil social e econômico, que também é o mais importante para a parte de tarifa social, os benefícios também contemplados na legislação. Bom, gente, está aí então, né? A partir do próximo mês, prepare o bolso. Na conta de água vai vir mais a taxa do lixo também. Conforme eles explicaram, você terá a opção de desvincular essa taxa, se você quiser que não venha a cobrança na conta de água. Deve entrar em contato com o pessoal do Departamento de Tributação, mas tem que pagar. Seria como um carnê separado, né? A gente pode deixar bem claro, né? Isso. Pode estar entrando em contato, desculpa, através do tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br, do 3929-121 e do WhatsApp 9214-0322. Algo mais que vocês queiram esclarecer sobre a cobrança, fique à vontade, gente. É, sobre essa cobrança também é uma novidade para nós, né? Do município, né? Enquanto servidores, a gente também vai estar aprendendo nesse período aí com os contribuintes. A gente vai ter trabalho? Vai. Só peço que isso daqui, essas informações, elas comecem a ser solicitadas a partir da próxima segunda, que é até amanhã, né? É dia 10, a gente tem a primeira parcela do IPTU com 20% de desconto e o pagamento da primeira parcela. Então, a gente está numa média de atendimento de 500 pessoas por dia lá no setor de tributação nessas duas últimas semanas. E a respeito da taxa de lixo, a partir de segunda-feira, a gente vai estar esclarecendo a todos que entraram em contato. Então, quem quiser já desvincular a partir de agora, a partir da semana que vem, ele já pode entrar em contato com vocês no arco de tributação. Pode fazer o pedido a partir da próxima segunda-feira através desses canais. Maísa, eu queria agradecer a abertura. Colocar a Secretaria de Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Finanças aqui, que nós estamos nessa parceria na gestão da parte da taxa de lixo. O telefone da Secretaria é 3929-1248 ou 3929-1249. Nós estamos à disposição para esclarecimento, tira dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigada pela abertura, tá? Deixando bem claro que nós estamos aqui para colaborar, para contribuir e para melhorar a preservação do meio ambiente através de uma adequada gestão dos resíduos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.